Tem um banco que está a valorizar minhas ideias e que está a incentivar-se para o meu talento. Tem um banco que está hoje a apanhar negócio e que está a pulsa no projeto inovador. Tem um banco que está a levar-me mais longe e que está a investir na rentabilidade do meu negócio. Para chegar ao sucesso, só é preciso um incentivo. Por isso, o BCA lançou uma linha de crédito de 1 milhão de contos para pequenas e médias empresas para que as grandes ideias se tornem grandes negócios. Porque o nosso compromisso com os Cabo Verdeanos é o sucesso. O BCA. Nos banco na nossa terra.